Aperta temporada de festas e é claro que o morredor acaba sendo aqui na Antonieta. A gente corre a cidade inteira, mas quem já vem direto aqui já sai ganhando, gente. Se não encontrar aqui, não encontro lugar nenhum, não é, Cami? A gente vai começar mostrando essa saia da Cami, que tá linda e que pode ser feita em várias cores, não é, Cami? A gente tem pronta entrega de cores o branco, que é lindo agora pro final do ano, a dourada igual a minha, que também, né? Maravilhosa. E a rosê, que tá um chave. Que também é linda, não é? Sim. Gente, essa é o tipo da saia assim, ó, que tu sai com ela de manhã, um tênis, uma camiseta. Exatamente. E se tu tem uma festa, quer colocar uma blusa mais elaborada, com uma sandália linda. Eu já usei a minha pra uma festa, tô usando aqui na loja. Até porque não é mesmo que você consegue usar, não é? É uma saia super versátil. Vamos falar desses nossos vestidos lindos, que a gente não sabe nem qual a cor que gostaria. Vamos lá. Hoje a gente separou três modelos nos tons pastéis, eles continuam sendo os campeões de procura. Sim, nunca sai, não é? Porque agora os casamentos estão muito diurnos, né, Carmen? Então a procura sempre é por tons mais pastéis. Claro. Então separei essas três lindezas, que estão com uma pegada assim, super campo, praia, bem leve, bem esvoçante. Esse azulzinho, né? Tá lindo. Ou azul serente. Não, e são todas cores assim, que realçam com bronzeado do verão, né? Exatamente. Lindos. Uma make poderosa, né? Não, olha aqui, ó. Ai, escondi muito. Deixar com esses vestidos, não tá maravilhoso? Tá bem elegante, né? Adorei. E é uma saia super fluida, com bastante caimento. Esse aqui é o modelo tipo Mil Formos, sabe? Que tu amarra de várias formas. Aqui a gente amarrou tipo uma manguinha, pra dar aquela disfarçadinha aqui no braço. O forro é curto, então é uma peça super versátil, que depois dá pra gente encostar. Não, e esse aqui tu bota ele com uma rasteirinha, até ele longo mesmo. É um vestido que tu vai em qualquer ocasião, não necessariamente só num casamento, né? E o amarelo, que pra muitas é o vilão, mas eu sou apaixonada por amarelo. Sabe que eu amo o amarelo? Eu acho que o amarelo acende a gente. Eu também acho. Esse modelo aqui também é um que vai desde a rasteirinha até uma festa. Com certeza, depois tu numa temperatura mais amena, joga com uma jaqueteinha, com peças muito versátil. Onde que ele é mais festa, o azul. É, até pelo decote, pelo estilo. Eu jogaria direto, não sei se é esse guipir. É, eu também acho. Esse detalhezinho assim, dá uma descontraída. Tu bota com uma bolsa de palha e fica lindo. Fica muito elegante. E além deles, tem ainda muitas outras opções. Não, vocês não tem noção do quanto tem de opções. E daqui a gente sai prontinha. Com a clutch, com o brinco. Deixa eu pegar este aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ai, esse aí tá lindo. Perfeito, né? Até com isso. É, fica lindo, né? Uma clutch coral. Qualquer cor. O azul. Quero com todos. Eu também. Usaria com qualquer cor fácil. E sai pronta, desde o sapato alto, a sandália, até o brinco. E tem muito, mas muito vestido. Então não perde tempo com a correria do final de ano, de sair batendo perna nas lojas. Vem direto aqui na Antonieta, na Barão do Santo Ângelo, quase esquina com o Hilário Ribeiro.